Agora, você vê, outro dia me trouxeram um artigo aqui do Marcelo Coelho, o coelhinho da folha, né? E ele leu o livro, aí saiu o livro do Russell Kirk sobre a mentalidade conservadora e deram um exemplar para o Marcelo Coelho. Então ele descobriu que existe a mentalidade conservadora, né? E ele disse, olha que coisa mais esquisita. O livro do Russell Kirk é muito interessante. A medida que eu li, eu fui notando contradições de maluquices em tudo isso, né? Mas vou comentando aos poucos, né? Olha só, quer dizer, ele acabou de tomar conhecimento do pensamento conservador americano. E ele já, não, tem maluquice, claro que parece maluquice, meu filho. Eu, quando era ignorante como você, 40 anos atrás, eu, a primeira vez que caí nos autores conservadores, eu também pensei, não, isso aqui é esquisito, né? É, tudo é esquisito para um caipira ignorante, meu filho. Quanto mais burro e iletrado você é, mais as coisas lhe parecem esquisitas. Você pega um caipira lá do meio, sei lá, do Amazonas, e leva para Paris para ver a Torre Eiffel, vai dizer que esquisito. Leva no Museu do Louvre, vai dizer que coisa esquisita. Então, para o caipira tudo é esquisito, porra. Agora, no Brasil, vocês vejam, o que ele sabe do pensamento conservador americano? Nada. Não fizeram aquela porra daquele dicionário crítico do pensamento da direita. 140 autores pagos pelo governo. Você procura lá os autores fundamentais do conservador, e não tem nenhum. Professor Kerk, por exemplo, não está lá. Então, isso quer dizer que o aparato universitário brasileiro está lá para esconder as coisas de você. Ou esconde porque o professor também não sabe, ou porque ele acha que não é bom falar daquilo. Então, você vê, o pensamento conservador americano é uma coisa de uma riqueza que não termina mais. São milhares e milhares e milhares de obras da mais alta importância. Que constituem, para metade da nação americana, o tecido do seu pensamento diário. É o que orienta os caras na hora de votar. Faz 50 anos que é assim, mais de meio século. No Brasil acabou de chegar, e está lá o Marcelo Coelho. E diz, ah, é esquisito. Ora, diz que isso é um jornalista. Caralho! E por que as pessoas... Elas me perguntam, o que você pensa disso? E por que eu tenho que pensar nesta merda?